Na corrente meu relógio tem bronca e rosê Tudo num doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, vou vingar Os que me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com edições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Na corrente meu relógio tem bronca e rosê Tudo num doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, vou vingar Os que me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com edições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Na corrente meu relógio tem bronca e rosê Tudo num doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, vou vingar Os que me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com edições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Na corrente meu relógio tem bronca e rosê Tudo num doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, vou vingar Os que me vingaram só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com edições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais